Fui na rabetinha Pois é, pois é, pois é Mulher, vá pra polpa da canoa Que eu fico aqui na proa Pra tudo se arrumar Mulher, vá pra polpa da canoa Que eu fico aqui na proa Pra tudo se arrumar Mas só mulher Não mexe a rabetar Pra me colocar Madeira, 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 madeira Mas só mulher Não mexe a rabetar Pra me colocar Madeira, madeira, madeira Mas só mulher Não mexe a rabetar Pra me colocar Madeira, madeira, madeira Mas só mulher Não mexe a rabetar Pra me colocar Madeira, madeira, madeira Madeira Fui na rabetinha comprar uma madeira pro seu Zé Pois é, pois é, pois é Pra minha casinha lá no Jacaré Pois é, pois é, pois é Mulher, vá pra pulpa da canoa Que eu fico aqui na proa pra tudo se amar Mulher, vá pra pulpa da canoa Que eu fico aqui na proa pra tudo se amar Mas só mulher, não mexe a rabeta Pra mim coloca madeira, 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 madeira Mas só mulher, não mexe a rabeta Pra mim coloca madeira, 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 madeira Mas só mulher, não mexe a rabeta Pra mim coloca madeira, 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 madeira Mas só mulher, não mexe a rabeta Pra mim coloca madeira, 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 madeira Eu sou teu neném Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto Neném, bota um crédito pra mim de 10 Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto Diogão vai colocar 10 reais aí pra ti DJ C. Silva Diogão, Diogão vai mandar online Quando você me olha, ai me deixa bobo Esse teu gigado, me deixa louco Quando você me olha, ai me deixa louco Esse teu gigado, me deixa louco Não quero ser seu amigo Vem ser minha ex-migux Vem me pegar nesse som Meu beiradão é de luz Não quero ser seu amigo Vem ser minha ex-migux Vem me pegar nesse som Meu beiradão é de luz Senta, 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 senta No colinho vem mamãe Senta, 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 senta No colinho vem mamãe Senta, 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 senta No colinho vem mamãe Senta, 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 senta Rabatinho Ô beiradão, boto, vem pra pra dançar Quando você me olha, ai me deixa bobo Esse teu gigado, me deixa louco Quando você me olha, ai me deixa louco Esse teu gigado, me deixa louco Não quero ser seu amigo Vem ser minha ex-migux Vem me pegar nesse som Meu beiradão é de luz Não quero ser seu amigo Vem ser minha ex-migux Vem me pegar nesse som Meu beiradão é de luz Senta, 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 senta No colinho vem mamãe Senta, 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 senta No colinho vem mamãe Senta, 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 senta No colinho vem mamãe Senta, 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 senta Rabatinho Que tal? Portal do Guiradão, tocando suas tops do Guiradão Raba Sub-Pay Com ele é tchu-ancho, comigo cheiro de mato e no laga do meu pé Com ele é tchu-ancho, comigo cheiro de mato e no laga do meu pé Bebe, ela só quer o pix, de mim quer o corpinho, ela só quer me usar por prazer Bebe, ela só quer o pix, de mim quer o corpinho, ela só quer me usar por prazer Me chama de surubim, sou liso mas sou gostosinho Me chama de surubim, sou liso mas sou gostosinho Com ele é tchu-ancho, comigo cheiro de mato e no laga do meu pé Com ele é tchu-ancho, comigo cheiro de mato e no laga do meu pé Bebe, ela só quer o pix, de mim quer o corpinho, ela só quer me usar por prazer Bebe, ela só quer o prazer Me chama de surubim, sou liso mas sou gostosinho Me chama de surubim, sou liso mas sou gostosinho Agarradinha, 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 agarradinha Bruna Evelyn, a fenomenal do Beiratão Ele te bloqueou, deixou um áudio e disse o que tu merece Um alguém melhor que ele te bloqueou Deixou um áudio e disse o que tu merece Um alguém melhor que ele Manazinha, conheço o papi Engole a raiva, ê! Manazinha, prepara o troquim Hoje vamos sair Manazinha, conheço o papi Engole a raiva, ê! Manazinha, prepara o troquim Vem, vem! É só dançar O Beiratão Com aquele boy Que ele pira o cabeção É só dançar O Beiratão Com aquele boy Que ele pira o cabeção Agarradinha, agarradinha, agarradinha Ele perdeu a manazinha 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 Ele te bloqueou Deixou um áudio e disse o que tu merece Um alguém melhor que ele Um alguém melhor que ele Manazinha, conheço o papi Engole a raiva, ê! Manazinha, prepara o troquim Hoje vamos sair Manazinha, conheço o papi Engole a raiva, ê! Manazinha, prepara o troquim Vem, vem! É só dançar O beiradão com aquele boy Que ele vira o cabeção É só dançar O beiradão com aquele boy Que ele vira o cabeção Agarradinha, agarradinha, agarradinha Ele perdeu a manazinha 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 Foi bom conquistar você Mas isso não basta pra mim Foi bom conquistar você Isso não basta pra mim Eu quero muito mais, quero muito mais, quero muito mais Quero gravar um vídeo com você Eu quero muito mais, quero muito mais, quero muito mais Quero gravar um vídeo com você Se me ama, me amostra, me amostra, me amostra Se me ama, me amostra, me amostra, me amostra Alô, Leleu Tavares, tamo junto, meu parceiro Foi bom conquistar você Mas isso não basta pra mim Foi bom conquistar você Isso não basta pra mim Eu quero muito mais, quero muito mais, quero muito mais Quero gravar um vídeo com você Se me ama, me amostra, me amostra, me amostra Se me ama a mão, me amostra, me amostra, me amostra Vira bem, dá uma olha para o mundo Rabatú Rabatú Vem com o arraio mesmo que tá bem Vamo que vamo Não tem estrutura pra esse teu jeito É uma loucura de desejo Não tem estrutura pra esse teu jeito É uma loucura de desejo Vem, um controzeiro em ti, bate com o ar em mim Vem, um controzeiro em ti, bate com o ar em mim Rabatú Vem no passo, Kika, só eu e você, mozão Bão zero teu corpo em mim, tic-toc, beira-dão Vem no passo, Kika, só eu e você, mozão Bão zero teu corpo em mim, rabatú Com o bela mãozinho desse eu vou até amanhã de manhã, meu filho Vim, bó Não tem estrutura pra esse teu jeito É uma loucura de desejo Não tem estrutura de desejo Não tem estrutura pra esse teu jeito É uma loucura de desejo Não tem estrutura pra esse teu jeito Não, um controzeiro em ti, bate com o ar em mim Vem, um controzeiro em ti, bate com o ar em mim Rabatú Vem no passo, Kika, só eu e você, mozão Bão zero teu corpo em mim, tic-toc, beira-dão Vem no passo, Kika, só eu e você, mozão Bão zero teu corpo em mim, rabatú Vem com o Adair, o Mesquita, vem Vem, bão ferrando Vem Vem com o Adair, o Mesquita, vem Adair, o Mesquita Eu sinto você chamando por mim Já é madrugada, posso sentir Eu tento doer Te mandei um recado e você nem viu Só fez-me zoar e de mim sorriu Agora vai saber O que é sofrer Deixa eu te dizer Vai! Coração, para de chorar e não reclama não Deixou a porta aberta só pra me entrar Prazer, meu nome é solidão Coração, coração Para de chorar e não reclama não Deixou a porta aberta só pra me entrar Trazer, meu nome é solidão Eu sinto você chamando por mim Já é madrugada, posso sentir Eu tento doer Ah, 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 ah Te mandei um recado e você nem viu Só fez-me zoar e de mim sorriu Agora vai saber Agora vai saber O que é sofrer Deixa eu te dizer Vai! Coração, para de chorar e não reclama não Deixou a porta aberta só pra me entrar Prazer, meu nome é solidão Coração, para de chorar e não reclama não Deixou a porta aberta só pra me entrar Prazer, meu nome é solidão Deixou a porta aberta por mim Deixou a porta aberta só pra me entrar Inventou a beleza, mirou todo em mim Se não concorda comigo, eu não tô nem aí Se critica é porque repara Se repara é porque não é à toa Pra seca mal olhado, toma um banho de amor Eu sou toda boa, boa, boa Ah, pensei de ser linda, agora sou maravilhosa Ah, pensei de ser linda, agora sou maravilhosa Inventou a beleza, mirou todo em mim Se não concorda comigo, eu não tô nem aí Se critica é porque repara Se repara é porque não é à toa Pra seca mal olhado, toma um banho de amor Eu sou toda boa, boa, boa Oh, ah, pensei de ser linda, agora sou maravilhosa Oh, ah, pensei de ser linda, agora sou maravilhosa Oh, ah, pensei de ser linda, agora sou maravilhosa Oh, ah, pensei de ser linda, agora sou maravilhosa Atenção cabocada, ao toque de quatro, já, já, já vai Raba, subi, raba, subi, raba, subi Vem dançar, Beiradão Com Adail, Mesquita O sim vai começar, hoje eu quero você Nesse caboclo imóvel, vamos dar um rolê O sim vai começar, hoje eu quero você Nesse caboclo imóvel vamos dar um rolê O vento bozera, olha capitão Toma cuidado, veja onde passa a mão Pra não virar nossa canoa No passe tudo à toa, no passe tudo à toa Ela desce, desce, desce dançando meu beiradão No passe tudo à toa, no passe tudo à toa Ela desce, desce, desce dançando meu beiradão Vem panzeirando, vem! Salve a manha! Salve nas beiradas! Vai! O som vai começar, hoje eu quero você Nesse caboclo imóvel vamos dar um rolê O som vai começar, hoje eu quero você Nesse caboclo imóvel vamos dar um rolê O vento bozera, olha capitão Toma cuidado, veja onde passa a mão Pra não virar nossa canoa No passe tudo à toa, no passe tudo à toa Ela desce, desce, desce dançando meu beiradão No passe tudo à toa, no passe tudo à toa Ela desce, desce, desce dançando meu beiradão No passe tudo à toa, no passe tudo à toa Ela desce, desce, desce dançando meu beiradão No passe tudo à toa, no passe tudo à toa Ela desce, desce, desce dançando meu beiradão Alô, Caio Mesquita, esse é sucesso Esse beiradão é fácil de aprender Esse beiradão é fácil de aprender Sensual, beirada é bom demais Sensual, vem com o Patrícia Moraes Dança beiradão, colado é bom Que desce, que desce, que desce, que desce Dança beiradão, colado é bom Que desce, que desce, que desce, que desce Dança beiradão, colado é bom Que desce, que desce, que desce, que desce Dança beiradão, colado é bom Que só, que só, que só, que só Patrícia Moraes Esse beiradão é fácil de aprender Tique, tique, tche, eie, ee Tique, 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 tche, eie, ee Esse beiradão é fácil de aprender Tique, tique, tche, eie, ee Tique, tique, tche, eie, ee, ee Sensual, beirada é bom demais Sensual, sensual, sensual Vem com Patrícia Moraes Dança beiradão, colado é bom Que desce, que desce, que desce, que desce Dança beiradão, colado é bom Que desce, que desce, que desce, que desce Dança beiradão, colado é bom Que só, que só, que só, que só Eita! Eita! Especialmente pra galera apaixonada Vem com a barriga e o mesquita, vem! Vento que bate no açaizeiro O seu cabelo Vento que bate na canarana O amor encanta Quero sentir teu corpo inteiro Fultuar no meu vazeiro Nas areias do amor Quero sentir teu corpo inteiro Fultuar no meu vazeiro Nas areias do amor Coração Derreteu Com teu beijo quente e molhado Me deixou apaixonado Romance de mato Com teu beijo quente e molhado Me deixou apaixonado Romance de mato Vento que bate no açaizeiro O seu cabelo Vento que bate na canarana Teu amor encanta Teu amor encanta Quero sentir teu corpo inteiro Fultuar no meu vazeiro Nas areias do amor Vento que bate no açaizeiro Quero sentir teu corpo inteiro Fultuar no meu vazeiro Nas areias do amor Coração Derreteu Com teu beijo que bate no açaizeiro Com teu beijo quente e molhado Me deixou apaixonado Romance de mato Com teu beijo quente e molhado Me deixou apaixonado Romance de mato Ataíl Mesquita Ataíl Mesquita Final de semana Festa no interior Eu conheci um gringo Noiro louco Querendo beber Logo enrolei A minha língua Com a dele Ai que gringo Todo lindo Não consigo te esquecer Sobre o brilho da rua Na beira da praia Nós dois fizemos amor I love o beiradão Você me falou Oi, 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 oi Ai, ai, my crazy for you Oi, 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 oi Oi, ai, my crazy for you Banda Carícia Final de semana, festa no interior Conheci um gringo, loiro, louco, querendo beber Logo enrolei a minha língua com a pele Ai que gringo todo lindo, não consigo te esquecer Sobre o brilho da lua, na beira da praia Nós nos fizemos amor, I love you, beira, tão Você me falou Oh, 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 oh Ai, ai, I'm crazy for you Oh, 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 oh Ai, ai, I'm crazy for you Oh, 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 oh Ai, ai, I'm crazy for you Oh, 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 oh Ai, ai, I'm crazy for you Oh, 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 oh É pra ser paixona É pra ser paixona Ou Red Bull Ou mistura Com a saudade Dela e bebê Pra me voar da ponte O rio da paixão E na cama dela eu quero me afogar E cima de mim vai ter a respiração De boca a boca só pra me salvar Desse meu caô Por você sou louco O kamikaze caboclo Desse meu caô Por você sou louco O kamikaze caboclo Nada e o mesquinha Ou Red Bull Vou misturar Com a saudade Dela e bebê Pra me voar da ponte O rio da paixão E na cama dela eu quero me afogar E cima de mim vai ter a respiração De boca a boca só pra me salvar Desse meu caô Por você sou louco O kamikaze caboclo Desse meu caô Por você sou louco O kamikaze caboclo O kamikaze caboclo O kamikaze caboclo E na cama da ponte